Antes de eu entender que eu estava com depressão, o que eu mais escutava das pessoas próximas é que eu estava de frescura, que eu não tinha motivo para estar do jeito que eu estava, que eu tinha tudo, tinha saúde, tinha casa, comida, enfim, que eu não precisava, não tinha motivo e não entendia porque eu ficava daquele jeito. Então, realmente, o apoio profissional foi fundamental para mim naquele momento. Fora isso, eu entrei, infelizmente, num relacionamento que só piorou a condição porque me afastou muito dos meus familiares e dos meus amigos e era um relacionamento que me colocava num lugar pior. Era pior para a minha autoestima, me enfraquecia ao invés de me fortalecer. Então, foi só quando eu consegui me livrar desse relacionamento que eu realmente pude cuidar de mim, de fato, e aí, então, entrou o Bruno na minha vida e eu finalmente consegui superar. Acho que para a gente entender um processo depressivo, primeiro a gente precisa entender que a gente, enquanto pessoa, o nosso eu, ele não se sustenta sozinho. Ninguém é sozinho, a gente é sempre com o outro, a gente é sempre em relação. Em relação com outras pessoas, em relação com o trabalho, em relação com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente tem outros tipos de relação que não necessariamente relações de amor, enfim, o ser é sempre ser com o outro, sempre ser em relação. E isso que sustenta o nosso eu. O nosso eu, quem eu sou, ele está sustentado por uma série de atravessamentos, de experiências, de sensações, de pessoas, de desejos, que me constituem. E eu me reconheço na relação com o outro. Na relação com o outro que eu vejo. Ah, então eu sou isso. Ah, então eu sinto isso. Ah, então eu penso isso. Tanto que quando a gente está com uma pessoa, a gente é de um jeito, e quando a gente está em um outro grupo, a gente é de outro jeito. Por que a gente muda a nossa forma de ser quando a gente está em diferentes espaços? Porque a gente é em relação. E por vezes, isso que está sustentando o nosso ser, isso que está sustentando o nosso modo de estar no mundo, sofre algum tipo de fratura. Alguma dessas engrenagens que estão constituindo o nosso ser no mundo, que estão constituindo a nossa posição no mundo, podem quebrar, podem falhar. Seja a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a morte de alguém muito próximo, muito importante, perdas materiais, enfim. Algo que te sustentava, como você é, deixou de ocupar esse lugar de sustentação, fraturou, quebrou, e aí você sente subjetivamente a experiência da quebra. E você pode, então, entrar num quadro de depressão, porque aquilo que dava contorno para o seu eu deixou de existir. E essa experiência de fragmentação, de fragilidade do eu, pode colocar a pessoa numa situação muito difícil, que é de perda do sentido da própria vida. Porque o sentido da vida, ele está muito relacionado com aquilo que a gente estabeleceu para a gente, como o que a gente é, o que a gente deseja, o que a gente gosta. E se isso está falhando, se isso está fragilizado, é comum que a gente experimente uma perda de sentido. A importância, então, num momento de um processo depressivo, é a gente poder estabelecer novas conexões. Isso que foi fraturado, isso que foi quebrado, não precisa ser um determinante de toda a minha existência. Isso compôs quem eu era durante um período. E agora não vai compor mais. O que eu faço? Como fazer essa passagem de um determinado modo de funcionar, de um determinado modo de ser, para o outro? Às vezes, nessa travessia, de um determinado modo de ser, de um determinado modo de desejar e de se relacionar para um outro, a gente experimenta tanto um humor deprimido ou um quadro mais crônico mesmo de depressão. Porque parece que se perdeu tudo. Mas não se perdeu tudo, se perdeu só um modo, só uma engrenagem ali que operava no seu funcionamento psíquico. E a gente vai trabalhar, então, com as redes de apoio. E as redes de apoio são para além de pessoas, para além dos amigos e da família, o trabalho, as artes, o que movimenta o seu desejo pode funcionar como rede de apoio. E buscar, então, nessas redes de apoio a possibilidade de construir novas engrenagens para continuar movendo no mundo, para continuar sendo quem você é. Mas esse que você passa a ser já não é mais aquele. Porque são novas engrenagens que estão agora constituindo a sua subjetividade. Então, o processo de cura, o processo de alta de uma depressão é muito interessante. Porque é um processo que a pessoa, ela passou por um processo muito duro, muito sofrido, em que ela se encontrou com o vazio, com a quebra daquilo que a estruturava. Mas ela consegue, a partir da rede de apoio, de terapia, amigos, trabalho, enfim, aquilo que mobiliza o desejo dela, ela consegue criar criar uma outra forma de estar no mundo, com outras engrenagens de sustentação. E isso é a saúde, isso é um estado de saúde, quando a gente consegue se sustentar no nosso desejo. Lá atrás, eu cheguei a expor, e pedi essa ajuda, mas não foi muito efetivo, não foi eficaz. Mas isso também foi antes de ser diagnosticada, foi quando tudo parecia ser apenas uma frescura da minha parte. Mas eu achei muito interessante todo esse relato em relação a de que nós somos em relação a, é muito bonito isso, eu nunca tinha escutado ou visto por esse ângulo, e é muito legal, e isso justifica muita coisa, faz sentido para muita coisa da vida. Então, quando você diz que o que eu esperava das pessoas, o que eu procurava no processo da melhora, e quando melhorei também, tem muito dessas possibilidades que foram apresentadas. Tem o trabalho, algo que preenchesse, então, assim, não só pessoas, mas o que me preencheria num novo eu, e aliás, eu acho que a gente nunca é igual ao que a gente era ontem, a gente sempre está em constante evolução e mudança mesmo, e transformação. Uma vez, só um parênteses, uma vez eu fiz um curso com a Ana Kifuri, e ela dizia que nós somos seres transpassados. Tudo, tudo, tudo transpassa na gente, somos todos uma grande mistura do ambiente, do mundo que a gente vive, convive e se relaciona. Então, faz muito sentido hoje para mim ouvir que somos em relação a... Então, quando eu comecei a melhorar, eu comecei, de fato, a procurar o que me preenchia e o que condizia com o meu novo eu. Então, novas amizades, um trabalho que eu e Bruno fizemos juntos, que criamos juntos, que é uma peça de teatro que tem um cunho social, a gente tenta viajar pelo Brasil em lugares onde a cultura não chega, não faz parte do circuito nacional de teatro, assim, normalmente, então a gente tenta ir para esses lugares mais distantes, mais difícil acesso. Em toda cidade que a gente vai, a gente acha uma ONG ou uma instituição local para poder fazer uma visita, para levá-los para assistir a peça gratuitamente, para arrecadar alimento, para mobilizar um pouco a população local em relação àquela instituição. então encontrar com essas pessoas carentes ou assistidas sempre preenche muito, acho que quando você serve ao outro, você se preenche, você se sentir útil, se ver útil e fazer alguém sorrir é algo que preenche muito a alma e a nossa peça é isso, é uma comédia, fala de amor, então o trabalho, a ação social e as novas pessoas que apareceram na minha vida foram o que começaram a me preencher. O que eu percebo na clínica é muito comum a pessoa estar num quadro depressivo e ter dificuldade da própria pessoa reconhecer que ela chegou num ponto limite e chegou num ponto em que sozinha ou até mesmo a terapia não está sendo, não vai dar conta de acolher aquele quadro em que ela se encontra e vai ser necessário, por exemplo, uma avaliação por parte de um psiquiatra, vai ser necessário, por exemplo, a gente considerar o uso de uma medicação, esse momento de chegada em que a gente percebe no atendimento com o outro que está num ponto limite em que o sofrimento psíquico chegou numa intensidade em que o outro está tendo muita dificuldade de seguir com a sua rotina, de fazer as coisas que deseja fazer, de concluir as coisas que se propõe a fazer, a gente vive numa época que reforça muito uma imagem de força, de heroísmo, de beleza, a gente consome muitas imagens em torno de um eu que é forte, de um eu que dá conta, de um eu que é saudável e isso, por vezes, tem um efeito da pessoa negar que ela está precisando de ajuda, negar que ela chegou num ponto em que sozinha, sem amparo, sem recursos, ela não está conseguindo seguir com uma vida saudável, emocionalmente saudável e esse ponto é muito delicado porque por vezes tem uma negação da pessoa de que ela precisa, o outro nega que está num ponto de debilidade, num ponto em que seria importante um suporte e ao mesmo tempo, por vezes, as pessoas que estão ao redor, a família, os amigos, numa tentativa até mesmo de ajudar, no sentido de não, sai dessa, não, não é isso não, vai ficar tudo bem, não, se acalma que vai ficar tudo bem, que é uma fala comum de amigos, né, não é isso que vai, isso não está ajudando, né, isso vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem na perspectiva da pessoa, né, porque a pessoa que está num quadro depressivo, na perspectiva dela, não vai ficar tudo bem, então a gente dizer, não, vai ficar tudo bem, parece que está ajudando, mas na verdade não, então, o que eu percebo é que é importante a gente ter muita clareza de como a gente funciona, como eu funciono nas minhas relações, como eu funciono no meu trabalho, como eu funciono na dinâmica doméstica dos afazeres da minha casa, e perceber quando esse modo nosso de funcionar não está funcionando, quando a gente não está conseguindo mais, quando não está sendo mais possível, isso é um sinal, esse desfuncionamento do nosso modo de ser é um sinal de que a gente está precisando de apoio, né, então quando a gente percebe que alguém próximo a gente não está conseguindo reagir às coisas como costumava reagir, numa conversa você percebe que a pessoa está mais apática, a pessoa diz que não está conseguindo trabalhar, ou que passou a semana sem conseguir lavar a louça, enfim, a gente vai percebendo, né, que tem algo ali que está desfuncionando, é o momento da gente poder se colocar disponível para ajudar, aí eu posso ir então à sua casa lavar a sua louça, né, eu posso e a gente poder se aproximar para poder junto com o outro, criar uma estratégia de cuidado, né, então poder perceber aonde você está desfuncionando no seu modo de ser e a gente está muito sensível para quando as pessoas que estão próximas a gente passam por esse processo, né, de estranhamento, né, de deixar de operar no mundo de uma forma saudável, da forma como uma pessoa costumava fazer, eu acho que é uma antena para a gente ficar ligado no mundo